Gente, e aconteceu de novo uma represa que fica às margens da AGO 210 em uma fazenda entre Água Limpa de Goiás e Buriti Alegre, no sul goiano, que se rompeu por causa das chuvas nos últimos dias. O fato aconteceu ontem e, por sorte, não houve vítimas. Apenas a fazenda ficou alagada. Essa é a terceira vez que acontece o rompimento só nessa barragem e o quinto caso no estado este ano. A defesa civil de Caldas Novas foi acionada na noite de ontem para fazer uma análise dos danos do local, do rompimento, mas constatou apenas danos materiais, graças a Deus. Para falar desse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o comandante do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, Coronel Edson Cândido. Ótima tarde para o senhor, obrigado pela presença. Como que foi o trabalho do Batalhão Ambiental nesse local onde, infelizmente, essa represa estourou? Boa tarde, Licínio. Boa tarde a todo telespectador da TV Serra Dourada. Como você bem disse, graças a Deus, nesse caso, não houve nenhum prejuízo à vida humana, né? Foi apenas prejuízos ambientais, mas fica o alerta para aqueles que têm represamento, que têm barramento em suas propriedades, que façam a revisão periódica desses barramentos, porque tem sido muito constante. Graças a Deus, essa aí não atingiu ninguém, foi apenas uma potra e quatro galinhas, que foram coisas de somenos importância, digamos assim, perto da vida humana. Mas, no atual momento, hoje, nós estivemos lá, nossas equipes estão lá desde o dia que aconteceu o fato, e nós temos notícia atualizada de hoje, de manhã, que está tudo tranquilo. Agora, como que fica o trabalho do Batalhão Ambiental nesse sentido? Porque a gente sabe que o período chuvoso está aí, ainda acontecem muitas chuvas. A gente mostrou agora, há pouco, em Aruanã, não houve rompimento, nada disso. Mas outras barreiras, barragens existem aqui em Goiás. Como que o Batalhão Ambiental atua também ajudando nesse trabalho? Nós atuamos junto com a Defesa Civil e com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, junto com as amas municipais, as Secretarias Municipais de Meio Ambiente. Desde que houve o primeiro rompimento em Goiás, em Pontalina, o governo do Estado, através dos seus órgãos, envolvido com a questão ambiental, tem soltado notas alertando e chamando a atenção dessas pessoas proprietárias de represa para que faça os seus cadastramentos, para que faça as revisões desses barramentos. E há que se considerar também, Licínio, o fator, o excesso de água, de chuva, que tem caído nesses dias, que tem superado as previsões normais de cada região. Mas nós temos feito as orientações, os alertas, nós temos acompanhado de perto, feitas as vesturias nessas represas, digamos assim, represas que têm uma importância maior, como as produtoras de minérios. Está certo. Comandante, vou aproveitar aqui a sua presença, coronel, vamos falar também da atuação do Batalhão de Combate ao Contrabando de Mercadorias aqui no Estado. Estamos vendo essas imagens aí, de uma apreensão realizada pelo Grupo Tático Ambiental, que abordou este veículo com produtos diversos de tabacaria e cigarros vindo do Paraguai. Como aconteceu essa apreensão aí, coronel? Olha, trata de um elemento já... Quanto mais na prática de crime de contrabando, as nossas equipes táticas estavam hoje, na manhã de hoje, nessa madrugada, fazendo o seu trabalho de bloqueio, de vestoria, de averiguação de veículos, e constatou com esse elemento, com essa infinidade de produtos de tabacaria, mais de mil maços de cigarro, várias caixas de essência panaguilê, e, ao checar o veículo, ele estava lacrado, a parte traseira dele. E observou-se que o elemento ficou nervoso e começou a conversar demais. Quando foi checar, verificou-se esse contrabando. Esse cidadão já tem três passagens por contrabando e uma passagem por receptação. Então, trata-se de um sujeito já conhecido da polícia, quanto mais nessa prática de crime, ele ficou preso na polícia federal, trata-se de um crime federal, ele está preso na polícia federal e a pena vai de dois a cinco anos de reclusão. Lembrando que a polícia militar não vai dar trégua para esse tipo de prática criminosa no nosso estado. A gente agradece muito a participação da polícia militar aqui no nosso estúdio, em especial o batalhão ambiental.